Música Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. O Basquete de Matão já tem patrocínio, ou melhor, patrocínios. São três empresas da cidade que vão ajudar o basquete nesse ano. E é por isso, né Flavinho, que vocês já estão montando a equipe pra disputa na categoria adulto, né? Sem dúvida. Agora a gente se desempenha com a chegada dessas três empresas que vão somar no que faltava pra gente na montagem da equipe adulta. E agora o foco maior é você conseguir jogadores pra estar montando esse elenco e o mais rápido possível treinar eles pro primeiro jogo, que é a estreia contra Sertãozinho no dia 15 do próximo mês. Lá dentro da casa deles a gente sabe que é um adversário muito difícil, um adversário que se reforçou desde o ano passado, fez uma grande temporada no ano passado. E a gente pretende fazer um bom início, né? Até porque essa fase de primeiro e segundo turno é o que vai definir pra classificação de playoff. Então a gente já começa na elaboração desse elenco e já pensando nesse campeonato que vai ser um campeonato muito competitivo. E quais são as empresas que ajudaram o basquete esse ano? Então, a gente tem o Agrolatino, né? Que veio dar esse reforço junto com a Aruá. E agora no final, agora a Corpo e Companhia de Araraquara chegou pra dar uma soma maior aí pra estar fazendo aí essa equipe aí, fazendo basquetebol de matão mais um ano. E a gente espera corresponder com o apoio, a gente fica contente, né? Da confiança que essas empresas botaram no trabalho da gente. E esperamos mostrar resultado pra que a gente tenha continuidade e sempre subir numa escada a mais aí, fazendo basquetebol matonense, brilhar aí na região e no estado de São Paulo. Muito obrigado, Flávio. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Process. Música 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 Música